E aí Estamos começando Mais um Coisas de um Desbravador E hoje eu vou estar falando de um vídeo Polêmico, polêmico, polêmico Sobre Sexta-feira 13 Isso Sexta-feira 13 13 13 Esse vídeo da sexta-feira 13 Era para me ter feito na sexta-feira 13 Mas eu estava sem tempo Não deu E eu estou fazendo esse vídeo hoje De 16, segunda-feira Uma coisa interessante Esse ano, a sexta-feira 13 Foi em maio Ano que vem também vai ser em maio E se você procurar no seu calendário E no No celular Em algum lugar aí Você também vai ver que outra sexta-feira 13 Caiu em maio Muito Muito estranho E Sobre a perdição Você que é supercioso Supercioso Sobre gatos pretos Também vamos estar falando Sobre os gatos E sobre como que surgiu a sexta-feira 13 Por que que a sexta-feira 13 é tão falada assim Por que que tem de maio na sexta-feira 13 Começando o nosso vídeo O que que tem na sexta-feira 13 Sexta-feira 13 é um dia normal Como qualquer outro, cara Não sei por que que você fica aí com medo Você fica aí Vendo essas lendas urbanas aí Pegando essas coisas dos Estados Unidos Acreditando em filme Acreditando em novela Vendo muito gibi Então, cara Sexta-feira 13 não tem nada de mais É tudo História pra boi dormir Cadê o boi? Cadê o boi? Cadê o boi? Cadê o boi? Não tem boi aqui Mas depois eu vou mostrar o boi pra vocês verem Então, outra coisa Sabe o que vem depois da sexta-feira 13? Sabe o que vem? Se você não tá sentado, cara Por favor, cara Sente 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 Porque você vai cair na cadeira Sente, cara Sabe o que que vem depois da sexta-feira 13? Isso mesmo Sábado, dia 14 Sábado, dia 14 Domingo, dia 15 Segunda Hoje, dia 16 Gente, sexta-feira 13 Gente, é um dia normal É um dia comum É um dia que a gente pode brincar A gente pode falar Que a gente pode fazer o que a gente quiser A gente não vai sair na rua Não vai ter uma sobração Vai pegar a gente A gente não vai encontrar A perto do Gruger Nem o Jason Ainda mais porque, gente Nós somos desbravadores Quem é desbravador? Quem é servo de Deus? Ele é protegido por quem? Por Deus Pelos anjos de Deus E tem um versículo A gente precisa de auxílio de Deus E a gente pedir ajuda a Deus Sabe quantos anjos Que Deus manda nosso auxílio? Não é um Não é dois Não é três Não é quatro Não é cinco É todos os anjos do céu Se a gente precisar do auxílio de Deus Pedir a sua ajuda Clamar pelo seu nome Ele manda todos os seus anjos do céu Em nosso auxílio E sabe quantos anjos que tem no céu? Você sabe? São milhares e milhares e milhões E milhões e milhares e milhões de anjos Imagine só Nós somos oito bilhões de pessoas Imagine só Um número que a gente possa calcular Mais ou menos Que esse número de anjo De anjos Estou esquecendo por lá Desculpe, meu professor de português Olha lá Então Sabe quantos milhões de anjos tem? Que a gente pode calcular mais ou menos Porque não tem como fazer essa conta Mas Só para dar um número É mais ou menos Cem trilhões De anjos Cem trilhões de anjos Põe lá Cem trilhões de anjos Agora Vezes Um milhão Isso mesmo Cem trilhões de anjos Vezes um milhão Faz essa conta Para mim Para você ver quantos anjos que tem no céu Que estão dispostos A nos guardar E a nos proteger Se a gente pedir o auxílio de Deus E gente Coitadinho do gatinho Gente Vocês falam que o gato preto Dá azar Gato preto não dá azar Gato preto é gente fina Gato preto é bonitinho Gato preto é fofinho Coitado gato preto Que preconceito Gente O gato preto Se eu pudesse Eu fazia uma plantação De gato preto Olha aí Para vocês verem Gato preto Minha plantação O que eu quero fazer De gato preto Gato preto é fofinho É um caso tão polêmico Tão polêmico Essa história de sexta-feira 13 Que eu estou até suando Mas gente Olha aqui Presta atenção Passar debaixo da escada Não vai resolver nada Você não vai acontecer Alguma coisa com você Pegar um amuleto De De alguma coisa Um pé de coelho Não vai te resolver nada Um trevo de quatro estrelas Não vai te resolver nada Ferradura então Nem se fala Se quiser achar Um tesouro De atrás do No final do arco-íris Também não vai achar Gente É tudo fantasia Tudo história Para boi dormir A gente tem que acreditar Numa coisa só Que é verdadeira E a verdade É verdade Verdadeira Verdadeiríssima Que é a palavra de Deus Ela sim a gente deve confiar Porque conheceis a verdade E a verdade nos libertará Então gente Chega desse negócio Sexta-feira 13 Ai sexta-feira 13 Eu não posso sair na rua Ai sexta-feira 13 Eu tenho que chegar em casa mais cedo Ai sexta-feira 13 Eu tenho que dormir mais cedo Ai sexta-feira 13 Eu não posso fazer isso Ai sexta-feira 13 Tem bicho do bar da cama Ai sexta-feira tem bicho do armário Chega disso gente Sexta-feira 13 É um dia normal E eu vou estar mostrando mais Alguns gatinhos fofinhos 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 Para vocês que estão curtindo aí Nossos gatinhos E também uma postagem legal Que eu achei aí Num gatinho preto Falando dando um recado Para vocês Olha o recado Do gatinho preto Gente Espero que vocês Tenham gostado Do nosso vídeo Falando da sexta-feira 13 Ou sexta-treze Espero que você tenha gostado Para com essas polêmicas 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 Que a sexta-feira 13 Não tem nada de mais Como eu já disse Depois da sexta-feira 13 Não sabe o 14 E aí vai E vamos lá gente Estudar mais a palavra de Deus Porque quem conhece a palavra de Deus Não tem medo de nada E nem ninguém Porque Quem confia no Senhor Está seguro Entendeu gente Então espero que vocês Tenham gostado Do nosso vídeo Não foi um vídeo Tão engraçado Como eu estou acostumado Fazer Mas é só Para tirar uma dúvida Gente Uma dúvida Uma dúvida De seus corações Que estão perturbados Cheios de emoções Isso mesmo Desbravadores Eu também sou cantor Compositor Ok Os lados Nesse rosto Estava bom Então gente Fica aí Nossa dica Da sexta-feira 13 E se você tem Algum outro Assunto O que você quer que a gente fale No nosso canal Fala aí gente Que a gente vai estar falando aí Porque isso é um prazer Para nós E aí É isso mano E é isso Porque é 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 mesmo É porque é Porque é Porque é mesmo Então gente Até falou Até o próximo vídeo Gente Coisas De um desbravador Tchau gente Até o próximo vídeo Se inscrevam Se inscrevam Por favor Se inscreve no meu canal Tchau 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 Tchau